Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecido pela mensagem do anjo, a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, me chamo Verônica e estou atualmente presidindo a Peunião das Filhas de Maria na matriz de São Gonçalo do Amarante e vim nos falar hoje sobre o título de Nossa Senhora das Maravilhas. Foi em 1552 que a imagem chegou em terras brasileiras, atravessando o oceano numa das naus que trouxe o primeiro bispo do Brasil. O bispo da Diocese da Bahia se chamava Dom Pedro Fernandes Sardinha, que a pedido de Dom João III trouxe essas terras, recém-terra da Santa Cruz, à imagem. E que foi posteriormente introduzida por Dom Marcos Percheira, na capela lateral da Catedral de Santa Sé da Bahia. Esse costume de trazer as imagens de devoção nas caravelas era muito comum aos navegantes, que se lançavam às aventuras para, nas descobertas e atravessias por mares amplos, perigosos, invocavam a Nossa Senhora para os livrar de todo o mal. A imagem ficava, então, num altar da Antiga Sé, primarcial de Salvador, para onde ocorriam os fiéis no período colonial, colocando-lhe nas mãos os pedidos, as preces e anseios. Sua existência foi sempre cercada de aventuras e detalhes que estão numa peça de valor inestimável para o entendimento da religiosidade e da tradição católica brasileira. Essa imagem está ligada a dois fatos importantes. O primeiro deste é o que está ligado ao grande escritor e pregador barroco brasileiro, o padre jesuíta Antônio Vieira. Segundo a tradição, foi diante desta imagem que ele, ainda menino, estudante do Colégio de Jesuítas em Salvador, rezava quando teve o famoso estalo, que o tornou inteligente e agudo, um brilhante orador, como podemos perceber, ao ler os sermãos e outras obras do período. Foi também, né, numa das capelas carmelitas em Madrid, lá no ano de 1585, que o bispo de Salamanca, na época, queria se desfazer da imagem. Mas essa imagem era tão querida, né, rezavam tanto aos pés dela, mas ela estava muito desgastada. Aí uma senhora por nome de Ana Cárpia, que tinha um esposo que era escultor, propôs a reforma, né, da imagem. E ao reformar essa imagem ali, se obteve muitas graças. Dentre elas, o caçador que apunhalou o menino, e aí a mãe recorreu à imagem, pedindo, né, a cura de seu filho. Imediatamente, a Nossa Senhora, como intercessora, né, pediu essa graça ao Senhor Deus, e o menino logo ficou bom. Aí cresceu ainda mais a devoção. Seu bispo pediu que doassem, né, de volta à imagem, e assim foi feito. Foi lavrado em cartório, para que ela retornasse a um mosteiro. E esse mosteiro que foi escolhido, foi justamente um mosteiro que, em 1620, onde estavam as carmelitas, encontraram num chumaço, né, de flores chamadas maravilhas, uma pequena imagem de menino Jesus. E os levaram para o altar, dando-lhe a denominação de menino Jesus das maravilhas. Também esse que foi escolhido, né, esse mosteiro, quando a imagem ali chegou, trataram de colocar no altar, através do pedido de uma carmelita, através de colocar flores maravilhas nas mãos de Nossa Senhora, que colocasse ali a imagem do menino Jesus. Então, assim, ficou denominado o título de Nossa Senhora das Maravilhas, dentre tantas, tantas milagres e realizações. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com o canal Voz do Amarante, toque no sininho para receber as notificações. Fiquem com Deus, Nossa Senhora das Maravilhas, rogai por nós. Salve Maria! Ave Maria! Grazie a plena! Dominus Pecum benedicta tui mulieribus! 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 Obrigado.